Vamos falar sobre saúde, inclusive. Um levantamento feito pelo Hospital de Urgência de Teresina mostrou que mais de 25% dos pacientes atendidos na unidade são de outras cidades e outros estados. A gente vai falar um pouco mais sobre isso agora. Teresina sempre foi referência em diversos aspectos para todo o país, principalmente relacionados à saúde do estado. Hoje, o HUT, Hospital de Urgência de Teresina, atende pacientes de vários municípios. Em fevereiro deste ano, cerca de 27% dos pacientes que foram atendidos pelo hospital não são residentes em Teresina. O atendimento de outros pacientes de outras cidades se dá pela complexidade dos casos. Normalmente, os pacientes oriundos de outras cidades são casos complexos, que não têm resolução nas outras cidades. Então, eles são encaminhados para a HUT de uma forma regulada, com relação ao trauma, a informação passa de imediato, ou de algumas situações em que o paciente aguarda tratamento e que só dá para realizar na HUT, eles vêm através da regulação. Com um histórico de relevância no tratamento de traumas, o Hospital de Urgência de Teresina atrai pessoas não só de regiões aqui do Piauí, mas também de outros estados, o que representa um custo superior à receita do hospital. É uma referência de trauma da nossa cidade e do estado. É um hospital municipal, seria basicamente para a cidade, mas como é uma urgência que dá cobertura não só à cidade, como está às outras cidades do interior. Então, dá também cobertura no trauma. Como atendemos um número muito grande de pacientes, só para você ter uma ideia, em fevereiro foram 1.571 atendimentos, então, um número muito grande. Esses pacientes oriundos de outras cidades deveriam haver uma pactuação de verba, que muitas vezes não existe. Então, isso aí faz com que a gente fique com o quantitativo de verba limitada para o atendimento de um número muito grande de pacientes. Pois é, isso acaba também superlotando a unidade básica de saúde, atrasando os atendimentos, a saúde já está enfrentando um problema, isso acaba dificultando um pouco mais.